O Terras de Gaias esteve na inauguração do novo ginásio gaiense, o FIT 222. Este projeto nasceu de um outro já existente na freguesia dia 20, mas que sentiu a necessidade de crescer. Há cerca de 30 anos abri um ginásio tipo amador, porque na altura estava a trabalhar numa empresa e como tal isto é o seguimento desse ginásio amador. Neste momento as pessoas também são mais exigentes, querem mais espaço, querem ter mais modalidades, porque agora a concorrência alterou-se. O espaço juntou três sócios que pretenderam responder às necessidades do público, cada vez mais preocupado com o corpo e com a saúde. O espaço é agradável, é grande, é medianamente grande, tem à volta de 650 metros de área, temos várias salas, temos uma sala musculação, temos uma sala de aulas de grupo e uma sala de cycle. Portanto, temos uma oferta variada. Pensámos que irá ser do agrado das pessoas, aliás, ele foi feito nessa perspectiva e ir ao encontro das pessoas e esperámos ter um sucesso, um bom sucesso. Mas dos três, houve um que desde cedo teve de meter as mãos à obra. A ideia partiu deles, mas depois a concepção do espaço ficou à minha responsabilidade, foi uma preocupação muito grande, porque havia uma grande exigência da nossa parte, fazer qualquer coisa que tivesse qualquer valor acrescentado, em que os clientes pudessem encontrar aqui um local, não só onde pudessem fazer uma prática do exercício físico e para se sentir bem, mas também não tivesse mais uma valência que fosse aquele aspecto em que funcionasse tão bem como um grupo, em que há elos que ligam professores com alunos e que sirva tão bem para que as pessoas possam conviver. O local foi também bem pensado, ou não fosse a zona interior do concelho um pouco desprovida, de equipamentos desportivos de grande dimensão. Quando me disseram onde queriam abrir, eu próprio fiz a minha pesquisa, do ponto de vista de, sendo o diretor do espaço, o gerente do espaço, e isto sendo o negócio, eu sendo o responsável pelo negócio, de que forma é que eu tenho que encarar este negócio, eu fiz o meu estudo e realmente nós apercebemos que não só a Vintes tem alguma densidade populacional, mas também estas freguesias aqui nas limitações, que também contribuem e aumentam significativamente essa densidade populacional. Depois, o facto de ser uma zona de muita passagem de pessoas, tanto quem vai para Gaia como quem vai para o Porto trabalhar, ou não só, passam sempre por aqui, por esta estrada, que tem um fluxo de tráfego bastante acentuado. E depois fizemos uma avaliação da viabilidade do negócio em termos concorrencial. Portanto, e vimos que localmente em a Vintes não havia uma oferta deste tipo. E a proximidade é um fator favorável, segundo os clientes. Foi o melhor para mim, mesmo que não tenho carta de condução nem nada, facilitou muito a vida, já que eu já estava a procurar algum tempo e veio ajudar muito. A fluência no primeiro dia foi surpreendente, segundo os sócios, mas muitos dos clientes já eram família desde o anterior equipamento. Do ambiente, eu gosto do Sr. Rocha, do dono do ginásio, dos colegas. Já são muitos anos, sou da zona da Vintes, o pessoal também da zona da Vintes. São muitos anos aqui. Com mais de 200 inscritos, antes do momento da abertura, o FIT 222 pretende continuar a crescer e ser uma referência desportiva no interior do Conselho. E aí E aí E aí E aí